Eu gostaria de já começar perguntando para o Chico Xavier. Chico, você é uma criatura que em toda a sua vida não fez outra coisa, senão fazer o bem, se dar ao próximo. Nunca houve um momento na sua vida em que você disse assim, estou cansado, vou parar, não quero mais me preocupar com o meu semelhante. Hebe, a sua bondade é imensa. Eu devo dizer que não me sinto na condição de alguém que fez ou faz o bem, mas durante toda a minha vida procurei sempre cumprir com o meu dever. Diante da comunidade e diante da minha própria consciência. Então, tenho, graças a Deus, muita tranquilidade em minha vida interior. Chico, quais as transformações no mundo desde o nascimento de Jesus? Os espíritos amigos sempre me explicam que as transformações da Terra desde o tempo de Jesus são gradativas. E as transformações, essas transformações ainda não se complementaram, porque o mundo precisava de estabelecer para a sua própria felicidade muitas renovações que eram difíceis e a lei de Deus não permite violência. Então, essas transformações vêm sendo efetuadas de tempos a tempos, de época para a época. Essas transformações que nós vemos toda a melhoria espiritual na humanidade decorrem do tempo de Jesus para o tempo de Jesus para cá. Os hospitais, as penitenciárias, os processos de trabalho, o relacionamento das pessoas umas com as outras, a felicidade na vida doméstica. Todas essas transformações, todas essas transformações, nós devemos a Jesus conquanto. Muitas vezes, quando estejamos nos ápices da inteligência, nós não queiramos reconhecer. Mas as transformações do tempo de Jesus até nós, elas são imensas, mas exigiriam muito tempo para serem minudenciadas. Eu estava pensando em conseguir esse programa e tenho a certeza de que, tendo você para mostrar e levar a sua mensagem para todos os brasileiros, nós estamos realmente fazendo um bem para a população. E eu vinha perguntando, quando me dirigia até aqui, onde estamos tendo este privilégio de estar ao seu lado, Chico, comentando com um amigo, que eu estava extremamente nervosa e tensa, realmente, e que eu não sabia explicar. Era uma emoção, era uma alegria. E ele me explicou que o fato de a gente estar ao seu lado, é assim como se a gente estivesse em contato com Jesus, porque você tem uma ligação direta com Jesus. Então, a gente estando do seu lado, a gente tem a sensação de que está se contactando com Jesus. E nessa intenção de poder ajudar as pessoas através de você. Então, eu quero até pedir desculpas se essa emoção me toma demasiadamente, mas eu acho que ele tocou exatamente no ponto, porque você é exatamente a conexão exata da Terra com aquele mundo onde estão os nossos entes. Então, eu queria que você passasse isso para os nossos amigos espectadores, que nos procuram, aqueles que nos escrevem, que pedem um contato com você. E quando eles querem esse contato com você, é exatamente isso que esse amigo falou. Grande amigo que deu essa imagem que eu buscava e não conseguia. Você sempre, e é sempre maravilhosa, porque a sua bondade transparece de todas as suas palavras. Eu não posso ter a presunção de um laço tão íntimo assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a fé que o cristão procura e deve cultivar naquele que realmente é a luz dos nossos caminhos. Quando, logo depois do nascimento de Jesus, houve, existiu uma figura que sempre me impressionou muito. Ela é descrita no versículo 25 do capítulo 2 do Evangelho do apóstolo São Lucas. É a figura de Simeão, que viveu, talvez, mais de 80 anos, esperando Jesus. Quando ele soube que uma criança tinha sido levada ao templo para ser registrada, ele, então, foi ao templo verificar. E, quando ele contemplou os olhos de Jesus, ele, então, disse, Senhor, agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a salvação. Este homem se chamava Simeão e era um grande varão do tempo apostólico e que passou para a vida espiritual logo depois de fixar os olhos de Jesus, Jesus recém-nascido. Então, eu penso que, como teriam sido felizes aqueles que realmente viram os olhos de Jesus, porque, por mais que eu busque no Evangelho alguém que tenha visto diretamente os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo recém-nato, eu não encontro ninguém além do grande Simeão, que já, numa velhice muito avançada, contemplou os olhos do menino e disse, Senhor, despede em paz o teu ser, porque os meus olhos já viram a salvação. Eu imagino a beleza e a luminosidade dos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo recém-nato, iluminando os nossos caminhos, porque o próprio Simeão, na saudação que ele pronunciou, ele disse, eis que ele veio para alumiar os nossos caminhos. E a gente nota que todas as comunidades, todos os grupos sociais que se afastam de Jesus, eles como que entram numa certa perturbação. Parece-nos, mas este verbo não é bem próprio. A gente compreende que, sem Jesus, a nossa vida não tem significação, a significação exata que deveria ter, e nós nos perdemos, nos tresmalhamos, porque estamos sem aquela bússola que nos indica o caminho. Nós vamos fazer uma pequena interrupção, mas nós voltamos já já com esta entrevista exclusiva de Chico Xavier para todos os brasileiros, agora, às vésperas do Natal. Voltamos já já. Porque eu acho que ninguém melhor do que Nair Belo para fazer perguntas para que possa, através do Chico, levar realmente a paz que vocês estão precisando, o conforto, o esclarecimento, através de tudo o que Chico tem feito, através desta vida iluminada que é a vida de Chico Xavier. Minha querida Nair Belo, agora... Vamos para ligar um pouquinho o ambiente, porque nós estamos chorando aqui desde que começou o programa, que o Chico transmite uma emoção tão grande como a Hebe falou, que a gente não consegue nem falar. E agora, nesse mês de dezembro, vai fazer dez anos que meu filho morreu, depois de um ano e meio, depois de várias idas ao Uberaba, eu tive a graça de receber uma carta psicografada de 90 páginas naquela noite, né, Chico? e com muitos detalhes, com muitas coisas lindas, com... claro que eu fico comovida, vocês me desculpem, mas... mas para mim foi muito bom, porque eu aprendi com o Chico Xavier e com a mensagem também que a gente tem mais que tudo na vida a ter fé em Deus. Então, o Chico, mais do que a mensagem, ele me ensinou isso, que se você tem família, se você tem outros filhos, você tem que fazer até uma força sobre-humana para superar essa dor que é a perda de um filho, que é para o resto da família não sentir. Então, essa força o Chico Xavier me deu, além da mensagem maravilhosa com uma frase que só eu sabia, mais ninguém, que nem a família sabia, que eu achei maravilhoso, um papo numa hora de jantar que o Chico escreveu lá e, aliás, nunca comentei com ele, mas é o que eu quero dizer. Antes da mensagem, a força que ele me deu, a força de dizer que eu tenho que acreditar em Deus, que ele está lá e que nós temos uma família e temos que continuar a cuidar dela. Não é, Chico? É verdade. É verdade. Bom, então agora eu aproveito e quero fazer uma pergunta porque você estava falando sobre Jesus Cristo e eu queria perguntar para você e as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo? Como é que ficam? Por exemplo, tem várias religiões, mas como eu estou ligada mais à família Israelita, ao judaísmo, e eles não acreditam em Jesus, não é? Então, como é que fica depois de tudo aquilo que você falou? Eu tenho aprendido com os amigos espirituais que o Antigo Testamento é o símbolo do homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação uma revelação de luz para que a estrada da criatura humana seja iluminada e que o Novo Testamento é a resposta da divina providência ao homem, muitas vezes desesperado, ensinando esse caminho. Os profetas significam a pergunta e Jesus a resposta. Então, eles me ensinam, esses amigos da espiritualidade, que nós devemos considerar os antigos profetas como nossos antepassados autênticos, aqueles que nos deram bases para que fosse feita a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, sabendo nós que Ele é considerado filho de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, da tribo de Davi. Então, nós devemos aos nossos antepassados o maior respeito e no texto de Isaías, no Antigo Testamento, Existem trechos que são absolutamente proféticos, anunciando aquele que viria até nós para se sobrecarregar de nossas dificuldades para liquidá-las. Basta que se leia o livro de Isaías para que vejamos a importância do judaísmo e que o cristianismo é filho do judaísmo, consequentemente, portanto, nós não poderemos encontrar diferença nenhuma, mas sim um respeito muito grande para com aqueles que sofreram e lutaram tanto para que Jesus viesse até nós. Chico, Chico Xavier, nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje, eu não sei essas enchentes, de repente, secas, terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos, será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando o fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e de repente a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Hebe, muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará a ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. vidas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade, muito grandes foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis de acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas, entre as quais, vamos destacar, uma durou 100 anos entre a França e a Inglaterra, no século 14 e no século 15. Essas guerras não foram brincadeira. as criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora ao que nos parece se é verdade que a imprensa se é verdade o que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar, nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. Porque Chico, pelo que a gente tem visto e você agora tocou num ponto realmente do encontro dos dois mandatários e eu estou aqui com um livro Paz que é tudo que o mundo deseja Paz mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra. tudo indica que se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado de fato uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora vamos fazer a força possível para que isso não aconteça ou que aconteça pelo mínimo se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes de modo que se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares em todos os corações se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso senhor jesus cristo sem separação sem sem dogmas sem sem qualquer ideia de hegemonia de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que ele nos deu declarando positivamente amai-vos uns aos outros como eu vos amei ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor ele nos ama e por isso não nos abandona depois de toda a tragédia do calvário quando ele volta ao convívio dos seus próprios companheiros ele diz estarei convosco até o fim dos séculos ele não se queixa ele não se queixa ele não se lamenta ele não acusa ninguém não há notícia no evangelho de que jesus tenha voltado do reino espiritual onde ele é a luz refletindo o próprio deus não consta no evangelho que ele tenha vindo reclamar contra pedro ou contra tiago esperando que me desculpem essa intimidade porque devemos dar os títulos merecidos as personalidades do evangelho ele não se não recriminou companheiro algum pela deserção ele apenas disse estarei convosco até o fim dos séculos de repente quase que chico faz um autorretrato né naí porque o chico é exatamente isso ele não se queixa ele não se cansa ele está sempre com sempre com essa humildade que vocês estão vendo e foi por isso que nós realmente nos sentimos assim recompensados o ano inteiro pelo nosso trabalho quando conseguimos trazer essa entrevista com chico chavier que vai continuar nós vamos fazer uma pequena pausa mas daqui a pouco estaremos de volta com chico chavier para todo o brasil em cada lar brasileiro trazendo a sua mensagem de paz e de muito amor voltamos já já volta já um pouco menos tenso a emoção sempre muito grande mas é que no intervalo aqui estava perguntando para o chico se ele tem assim noção do que ele representa para a gente do que ele passa para a gente se em algum momento ele parou para pensar no que ele representa eu gostaria que ele mesmo dê essa resposta porque realmente é uma resposta que só poderia partir de chico chavier você tem noção chico do que você representa para todos nós para o mundo eu represento aquilo que um pé de grama representa numa cancha de futebol um pé de grama desaparece outro aparece se entrar um animal naturalmente vai consumir aquela grama há pouco tempo uma senhora de goiânia me trouxe um livro e me disse eu vou pedir a você para você verificar porque este autógrafo está adulterado ele está assinado Cisco Xavier então eu disse a ela ela abriu o livro e eu disse não senhora foi eu mesmo que assinei assim porque eu me sinto como um cisco ou então como uma lata de cisco eu assinei cisco o xavier achei que era mais próprio o chico é muito bem humorado é que a gente está acostumada a só levar assunto sério bater papo sério mas o chico gosta de piada claro o chico gosta de piada ele gosta da risada estamos rindo agora de um pé de capim mas é como o Irineu meu marido fala você já é uma árvore bem grande e nós somos a graminha é isso aí bom mas agora eu vou voltar ao assunto sério vamos voltar ao assunto sério olha eu acho que bom mãe e pai são duas coisas tão especiais no mundo os filhos são tão especiais eu por exemplo acho que pra toda mãe pra todo pai o filho é a coisa mais importante que existe na vida a gente faz tudo por eles mesmo que eles não retribuam mais tarde mas a gente é a gente dá tudo não faz esperando retribuição não faz esperando retribuição dá tudo eu contei que eu perdi meu filho de 20 anos e quantas mães que eu conheci em Uberaba que também perderam tinha mãe que tinha perdido 2, 3 agora eu queria perguntar pra você uma família um pai, uma mãe que uma criança porque eu vi muitas crianças excepcionais lá em Uberaba muitas então eu gostaria de saber se uma criança excepcional é é karma que a gente diz em termo espiritual karma o sofrimento é dos pais ou da criança Nair a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora não somente em se tratando dela mesma mas também dos pais e isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel que é o guia espiritual de nossas tarefas ele então diz que em regra geral a criança excepcional é o suicida reencarnado reencarnado depois de suicídio recente porque a pessoa quando pensa que se aniquila ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência que é o corpo físico a verdade é que ela em si é um corpo espiritual então os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além lá ela se demora algum tempo amparada por amigos que toda criatura tem afeições por toda parte mas volta a terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio se uma pessoa espatifou o crânio se ela se o projétil atingiu o centro da sala ela volta com a mudez se atingiu apenas o centro da visão ela volta cega mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro ela vem em plena idiotia e aí os centros os centros fisiológicos não funcionam a endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda muda cega paralítica porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida que é a parte mais delicada do cérebro se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas ela vem com a disposição para o enfisema o enfisema infantil da mocidade nos primeiros dias da vida se ela por exemplo se ela se enforcou ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda que toda criança cai do colo da ama pro colo da mãezinha então quando o processo de enforcamento a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia e nós vemos por aí outras crianças que vem completamente perturbadas a esquizofrenia por exemplo que é o suicídio depois do homicídio o complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detetar os os princípios da esquizofrenia mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida porque o complexo de culpa é tão grande o remorso é tão terrível que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo mas uma criança retardada ela sente o que a mãe e o pai falam pra ela por exemplo palavras de amor ou palavras sem amor bruscas sentem sentem ouvem registram e sabem de que modo estão sendo tratadas elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser a criança vem somente com aqueles que tem capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13 20 30 anos que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo só com criaturas a certa feita uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse mas eu sou muito essa criança excepcional eu me sinto uma criatura amarga sofro muito com isso e o que Emmanuel disse para mim ele disse assim minha filha a maternidade é um privilégio que Deus concedeu a mulher então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina mas os filhos excepcionais são confiados tão somente as grandes mulheres que tem capacidade de amar até o infinito eu sou obrigada a interromper por alguns minutos essa entrevista porque acho que não precisa explicar não precisa explicar mas nós vamos voltar já já com Chico Xavier neste nosso programa especial para Natal para todas as famílias brasileiras e para todos os estrangeiros que moram no Brasil e que nós temos assim o prazer todas as semanas de poder entrar em vossos lares e isto hoje para nós representa assim como um presente de Natal que estamos oferecendo a vocês pelo ano de 85 por tudo que vocês nos ofereceram de alegrias de índices de mensagens de pedidos então eu acho que essa foi a maneira que nós encontramos de retribuir tanta coisa boa que vocês nos proporcionaram eu acho que melhor do que Chico Xavier dentro da sua casa nós não encontraríamos realmente nós voltamos já já o Chico me conte uma coisa existirá algum significado especial no nome de Jesus você poderia citar assim para todos nós um fato pessoal do seu conhecimento eu peço licença para contar alguma coisa a respeito aí por volta de 1953 até 59 quando mudamos para o Peraba nós sempre desde muitos anos fazíamos assistência uma assistência carinhosa de levar uma oração ou a expressão de fraternidade a doentes a necessitados quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela que tinha se tornado hemiplégica e muda a moça de uns 40 anos chamava-se Valéria então fomos a primeira vez nós fazíamos sempre aos sábados então íamos visitar Valéria levávamos um pedaço de bolo algumas balas isso que se dá uma criança porque a gente não podia fazer mais mas visitávamos Valéria com muito carinho e eram diversas casas e ela Valéria estava numa delas a irmã dela chamava-se dona Laura a casa se erguia no lugar onde em Pedro Leopoldo se construiu o recinto das exposições pecuárias eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias então visitávamos todos os sábados durante uns seis anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro a irmã dela a dona da casa muito distinta muito amiga nos recebia com muito carinho num sábado eu fazia prece no outro sábado um outro amigo fazia prece no outro uma senhora fazia prece e assim estávamos há uns seis anos quando Valéria foi acometida por uma uma gripe muito de uma gripe pneumônica muito séria e dona Laura chamou o médico o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia e a pneumonia se manifestou a pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado ela estava muito abatida e toda vez que nós íamos eu falava Valéria agora você fala Deus ela lutava muito para falar porque ela entendia tudo mas não conseguia eu falava ela fala assim Jesus Valéria ela não ela fazia força mas a língua enrolava e ela não conseguia mas isso se repetiu durante mais de seis anos mas nesse sábado da pneumonia eu falei dona Laura ela está com febre muito alta que diz o médico o médico está tratando já deu já deu bastante esses esses antibióticos e ela está bem medicada e eu falei assim está bem então agora em vez de virmos ao sábado viremos todo dia viremos todo dia mas ela sempre piorando então no sábado no último sábado depois que fizemos a prece eu falei Valéria fala Jesus fala Deus ela mas não falava eu falei Valéria Jesus andou no mundo curou tanta gente tantos iam buscá-lo nas estradas ou na casa onde ele permanecia e pedia a ele a graça da melhor ou da cura e foram curados lembra de Jesus andando e você caminhando embora você não esteja caminhando há tantos anos lembra de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo Jesus fala Jesus aí ela falou Zosuso Zosuso eu falei meu Deus mas que alegria Valéria falou o nome de Jesus mas que coisa maravilhosa dona Laura venha cá para a senhora ver ela com muita febre mas ficou satisfeita falou Zosuso 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 eu não esqueço daquele nome vibrando nos meus ouvidos eu falei ah ela vai melhorar ela está falando de Jesus dona Laura nós todos muito alegres ela sorrindo mais desinteressada do bolo que tínhamos levado a febre muito alta Valéria repete eu estou tão interessado eu estou tão feliz de ver você falar o nome de Jesus fala Jesus ela falou Zosuso Zosuso mas dando todas as forças aí saindo se Deus quiser ela está muito melhor mas no outro dia de manhã chegou a notícia de dona Laura que Valéria tinha falecido pela manhã tinha desencarnado fomos para lá e tal e lembramos muito aquela amiga que estava partindo nos comoveu muito e sofremos bastante porque ela era muito muito querida ela era muito uma criatura que não falava mas ela tinha gestos extraordinários mas os anos rolaram os anos passaram eu mudei para Uberaba e em 76 eu fui vítima de um infarte do infarte que me levou o médico então me hospitalizou em casa disse assim não você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas é melhor você ficar hospitalizado em casa a porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira é uma senhora que está conosco de nome Dona Dinorá Fabiano então Dona Dinorá que entrava era a única pessoa que entrava para ficar 20 dias mais ou menos imóvel e eu fiquei mas isso não me impedia que os espíritos me visitassem então muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo de Uberaba entravam assim a tarde ou a noite entravam e eu conversava em voz alta eu falei Dona Dinorá quando a senhora me encontrar falando sozinho a senhora não se impressione eu estou conversando com alguém ela falou não eu compreendo eu compreendo ficou naquilo não é e uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto e tinha sempre uma cadeira perto da cama ela ela entrou eu falei pode fazer o favor pode sentar mas falei em voz alta ela falou se você não está me conhecendo eu falei olha a senhora vai me perdoar eu tenho andado doente com problema de circulatório e eu estou com a memória estragada eu não estou me lembrando mas era uma desculpa é porque eu não estava reconhecendo mesmo então ela falou assim mas nós somos amigos eu quero tão bem a você uma moça morena muito bonita aí eu falei olha eu não posso assim de momento fazer muito esforço de memória porque o médico me recomendou repouso mental também a senhora faz o favor de dizer o nome ela falou assim não eu não vou dizer eu quero ver se você lembra eu falei ela assim eu sou sua amizade uma das suas amizades de Pedro Leopoldo eu falei assim então a senhora pode falar se a senhora falar Maria ou Alice eu conheço tantas então fala o sobrenome da família porque pela família eu vou saber ela falou assim não eu não vou falar eu vou falar um nome só quando eu falar você vai lembrar de quem é que eu sou eu falei então a senhora faz o favor fala o nome que a senhora quer falar ela foi falar assim Zuzuzu eu falei ah meu Deus é Valeria ah meu Deus ela foi visitada Valeria como você está bonita eu não mereço a sua visita ela disse não mas eu vim lembrar os nossos sábados em que nós orávamos tanto eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus e pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu então isso pra mim eu acho que o nome de Jesus é tão grande é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto mas uma angina muito bem controlada eu sigo as instruções médicas as instruções dos amigos espirituais me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir de modo que eu graças a Deus estou vamos dizer eu estou doente mas estou são se alguém puder compreender agora vamos dar uma paradinha né vocês desculpem telespectadores é que é tudo tão bonito é tudo tão verdadeiro é tudo tão emocional é que eu vou pedir licença mais uma vez pra gente dar mais uma paradinha mas nós ainda vamos voltar porque realmente este é muito especial para todo o Brasil neste mês de dezembro de 1985 nessa entrevista exclusiva com Chico Xavier voltamos já já numa das respostas do Chico quando nós quando ele mesmo falou sobre o encontro do 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 Reagan e do Kovachov sobre as guerras não é o próprio homem cava não é o Chico as suas próprias guerras seria por exemplo então que o próprio homem é que cava também as pestes que estão por aí o câncer o agora o AIDS e outras tantas que estão alarmando o mundo todo há um conceito antigo que que assevera Deus socorre a criatura pela própria criatura então vamos pensar a bondade divina suscitou a inteligência humana para sanar o problema da distância e o problema da distância foi vencido pelo avião pelo automóvel vamos dizer pelo motor a misericórdia de Deus inspirou a inteligência humana e o homem venceu uma peste como sendo a varíola através da vacina e o homem se libertou da febre amarela da peste bubônica da varíola e de outras moléstias consideradas quase que irreversíveis ou fatais o homem sentiu necessidade de mais aproximação uns com os outros e a bondade de Deus através da inteligência humana nos deu a onda artesiana o rádio a televisão e todo esse mundo de comunicações em que dentro de segundos o que acontece no hemisfério pode ser conhecido no outro lado do planeta então nós vemos por exemplo o homem sentiu o flagelo da fome mas a bondade de Deus suscitou a cabeça humana diversas formas de produção e sobretudo o transporte rápido e o transporte rápido se ele é exercido fielmente ele aniquila a fome a fome a fome deixou de existir mas a inteligência humana não foi ainda capaz de eliminar o ódio criado por ela mesma porque Deus não criou o homem para ter o destino de um robô mas sim de ser um um cooperador inteligente do próprio Deus na criação então em matéria de sentimentos Deus não podia violentar o homem a guerra se deve ao ódio entre os povos que ainda não foi ódio que ainda não foi vencido porque Deus não é pai de violência mas sim pai de infinito amor e deixa por conta dos seus filhos a necessidade a solução das necessidades da confraternização geral entre todos o amor entre todos a simplicidade a humildade a bondade a compreensão humana para que a violência seja banida da terra enquanto o homem odiar enquanto haver ressentimento no coração de alguém porque o ressentimento é um pedacinho da guerra enquanto haver ressentimento então nós somos obrigados a considerar que devemos esse flagelo ao homem ao homem considerado aos homens e as senhoras do mundo porque ele não é problema que que pudesse vir um auxílio exterior para ser exterminado porque tudo que é perigo exterior Deus tem suscitado a ciência humana os recursos para que esses perigos sejam eliminados então essas todas essas manifestações dolorosas de guerra de separação de violência isso tudo nós somos os responsáveis por elas porque elas nascem do nosso sentimento agora as doenças mesmo as que hoje são consideradas perigosas como sendo o AIDS por exemplo e outras doenças nós confiamos em Deus que a ciência vai descobrir meios de vacinação de imunização das criaturas e que todos os males físicos como o câncer serão debelados porque também a tuberculose e a lepra foram debelados Nair tem uma pergunta que eu acho que é extremamente importante nos dias de hoje Chico eu gostaria de saber porque que os jovens estão se entregando os jovens e não jovens estão se entregando tanto ao tóxico de uma maneira tão desordenada eles perderam completamente a noção das coisas é o tóxico vamos dizer é um é um irmão mais inteligente da nossa cachaça nós também através do álcool através de gerações e gerações temos perdido muita gente através do álcool agora os espíritos consideram e nós também acreditamos que essa fascinação pelo tóxico é a necessidade de amor que a criança e o jovem sente naturalmente no seu próprio desenvolvimento Chico desculpe você é isso que eu queria saber se você acha que o jovem digamos que apela para o tóxico a gente pode considerar uma pessoa carente carente o jovem que se abandona o tóxico habitualmente ele está sem ele pode estar com mesadas muito grandes mas está sem o carinho e sem o calor paterno materno isso é muito sério na vida de quem está começando a existir neste mundo é que muitos pais pensam que carinho e amor é dar mesadas grandes às vezes a privação do dinheiro e a doação de trabalho digno é que vai construir uma existência feliz Chico eu gostaria também antes de você dar a sua mensagem de natal para todo este Brasil que nós amamos tanto que você dissesse como é que a gente pode por exemplo ajudar eu sei que foi ajudado no caso de um julgamento de uma pessoa que parece que assassinou a mulher através de uma carta psicografada ele foi absolvido e inocentou o criminoso e a gente sabe assim às vezes de tantos casos de desencontro entre os casais não é de repente uma desarmonia e a gente tenta ajudar e não sabe como eu queria que você com a sua palavra com esse com esse dom que você tem de se contactar com Jesus se você poderia dar uma palavra para essas pessoas que estão atravessando um momento difícil de convívio conjugal e essa família que não pode se desagregar nós temos um problema a resolver nestes casos de imunização espiritual a imunização espiritual é sempre feita com a palavra centralizada no bem e com esquecimento de todo mal se nós não falarmos coisa alguma a respeito de algum pequenino erro de alguém aquilo não segue para adiante porque nós devemos ser estações terminais de toda fofoca porque a fofoca é hoje um instrumento interessante até engraçado mas a fofoca também mata também agora o caso de campo grande as nossas sessões não são sessões de provocar manifestações nós estudamos o evangelho comentamos o ensinamento de Cristo e nos colocamos a vontade de algum amigo espiritual que queira se comunicar a reunião era feita talvez ali com umas 400 a 500 pessoas algumas do lado de fora quando essa senhora muito jovem se comunicou para o marido chamado João de Deus o terceiro sobrenome eu não me lembro então falou com ele que se lembrava exatamente do dia em que eles estavam chegando de uma festa e que ele ao retirar o cinto de que eles se tinham unido porque eles tinham feito uns 6 quilômetros 8 quilômetros de viagem para ir a uma festa de aniversário não sei parece que era uma festa de aniversário e ele então temendo a atualidade os assaltos da atualidade se muniu de um revólver e pôs no cinto tão que ela se lembrava perfeitamente da noite em que eles chegavam em que ela se sentou na cama e que ele ao retirar o cinto o gatilho esbarrou em algum corpo que nem ela nem ele poderiam determinar e o tiro saiu e veio sobre ela e que ele era inocente de tudo aquilo que ela partiu deste mundo lamentando aquele acidente e que como ela sabia que ele estava a vésperas de julgamento que ela pedia muito a Deus para que os juízes e para que os jurados considerassem a inocência dele ele que tinha feito um segundo casamento e que era pai de um filho porque o casamento dele com a comunicante era recente ela não teve filhos mas que o lar dele estava formado ele era agora pai que ela pedia misericórdia de Deus que atuasse no cérebro dos juízes e dos jurados para que ele fosse libertado para que essa senhora que era a segunda esposa dele e o filhinho a criança não sopressem privações com a ausência dele que ele marchasse com a inocência dele para o julgamento mas que Deus havia de abençoá-lo que Jesus havia de lembrar dele então eu soube que depois não soube de mais nada se não pelo jornal que os sete jurados deram o voto a favor dele a favor e ele foi liberto e agora você me lembrou uma coisa que você sempre diz que as pessoas que estavam lá e que viram e o Chico sempre disse para a gente que o telefone não toca daqui para lá é sempre de lá para cá não adianta a gente querer insistir em querer falar com tem que aguardar o chamado quando vem espontaneamente vem de uma maneira que a pessoa sente no coração que ela está recebendo da verdade é verdade eu posso provar isso nós vamos fazer uma ligeira interrupção e voltaremos daqui a pouquinho para a mensagem de Natal especial de Chico Xavier para todos nós que moramos no Brasil estrangeiros e brasileiros vai ser realmente uma mensagem muito especial porque este é um programa especial para você amigo telespectador que nos prestigiou durante o ano de 1985 através da rede Bandeirantes daqui a pouquinho a mensagem de Natal de Chico Xavier vamos ler a mensagem recebida por nós no grupo espírita da prece em Uberaba na noite de 21 de setembro deste ano de 1985 a autora é Maria Dolores que foi uma nossa Patrícia nascida na Bahia desencarnada igualmente em Salvador há tempos e é autora da presente mensagem mensagem para Jesus ante o Natal Jesus aqui agradecemos o progresso da terra em resplendores desde o mar vasculhado as alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores entretanto perdoa-me se em prece tenho os quadros de dor que te apresento as crianças sem lar sobre o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento os doentes que vagam na intempérie implorando o agasalho de um lençol e os velhinhos no escuro das calçadas que morrem aguardando uma réstia de sol os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem e os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém induz-nos Senhor a buscar todos eles os tutelados teus nossos próprios irmãos e a fim de auxiliá-los como estejam ensina-nos Jesus a unir as nossas mãos Natal Feliz Natal todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas louvado seja Deus que te enviou a terra mestre do coração bendito sejas Maria Dolores